O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou o pagamento de seguro por morte acidental após cirurgia. O marido procurou a justiça depois que a mulher morreu após realizar uma cirurgia para retirada do útero. Ela tinha o seguro que cobria morte acidental, mas a seguradora não pagou a pólice, alegando que a morte foi natural. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de indenização, argumentando que a morte natural não é abrangida pela cobertura do seguro. O marido recorreu ao STJ, alegando que o estado de saúde da esposa antes do procedimento era perfeito e que a certidão de óbito aponta como causa da morte complicações pós-cirúrgicas. E por isso, a mulher teria sido, sim, vítima de acidente cirúrgico. O relator do caso no STJ, ministro Raul Araújo, manteve a decisão da Justiça do Paraná. O ministro entendeu que como a tromboembolia pulmonar, causa da morte da segurada, é identificada como complicação decorrente da cirurgia, não é possível classificar a morte como acidental. Raul Araújo ainda destacou que somente seria aceito entendimento diferente em caso de comprovado erro ou incidente durante a cirurgia, ou mesmo no pós-operatório, se houvesse um evento inesperado. Para evitar esse tipo de transtorno, o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros no Distrito Federal orienta que os clientes fiquem atentos quanto à cobertura ao contratar um seguro. Observe o que está sendo contratado, observe se existe carência ou não naquele contrato, se o seguro é de vida, cobre morte natural, se cobre somente morte acidental, sempre com a orientação de um profissional ou corretor de seguros, de sua confiança, para que faça um relatório, para ver se deva aceitar ou não aquela pólice de seguro. Legenda Adriana Zanotto